A Sudema realiza as primeiras audiências públicas do ano para discutir os planos de algumas unidades de conservação sob administração estadual. A primeira audiência aconteceu aqui na capital para tratar do Parque das Trilhas. Um ponto de partida para garantir o futuro de uma das áreas de preservação mais importantes do Estado. Hoje, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente realizou a primeira audiência pública para definir as regras de uso e exploração do Parque das Trilhas, localizado na região do Polo Turístico do Cabo Branco. Nós estamos atualmente elaborando três planos de manejo com a empresa Consulta e a consultoria contratada que está hoje aqui apresentando, sendo do Parque Estadual das Trilhas, da área de relevante interesse ecológico de Goiamunduba e também da área de proteção ambiental das onças. Então, o plano de manejo é um documento que vai servir como base de legislação, normativas e usos para essas unidades de conservação. O potencial econômico da área de conservação atrai a prática do ecoturismo e, por isso, essas determinações são tão importantes para garantir a natureza protegida, ainda que explorada. Esse plano é de extrema importância porque ele fala sobre os regramentos do parque, já que nós temos aqui uma unidade de conservação de proteção integral, ou seja, o uso antrópico é limitado. E esse regramento vai dar clareza nesse processo. Essa é a primeira de muitas discussões. Ministério Público, pesquisadores do meio ambiente e representantes comunitários também participaram da audiência. Na realização dessas audiências públicas, o fim principal é que todos os envolvidos, todos os interessados possam participar e, com certeza, a comunidade que vive próximo a um ambiente, que depende desse ambiente, a comunidade mesmo, o pessoense, que vai se utilizar desse espaço, é um parque ecológico. Então, é importante, de suma importância, a participação. Nós temos que avaliar, ver o que é de direito e levar para a comunidade para discutir e ir para cima dos poderes públicos com mais seriedade. Amanhã, a cidade de Bananeiras recebe esse mesmo debate, mas sobre a área de preservação de Goiamunduba. No dia 1º de março, é a vez da cidade de São João do Tigre receber a audiência pública para discutir as regras de utilização da área de conservação ambiental das onças.